A nossa equipe está indo para uma ocorrência, mas está com esse flagrante agora. Põe no ar, põe no ar, põe no ar. Estamos atrás de um caminhãozinho. Coloca essa imagem exclusiva, pode colocar exclusivo aí. O caminhãozinho está levando blocos ali. Você acha que está certo? Está tudo certo ou eu que estou exagerando aqui? Gente, não é perigoso isso? Não está amarrado em nada? Nada. É como se fosse Lego, está encaixado ali. E não é inteiro não, é como se estivesse... Vai fazer a curveta, vai fazer a curveta. Colocado cimento ali, pelo jeito nada. Está chegando aqui na Marquês de São Vicente. Saiu da Marginal. Está vindo para cá, para o Viaduto Antártico. Entrou à direita ali, Viaduto Pompeia. E é grande. São dois blocos, dois compartimentos de blocos. O Durião falou que o caminhão está rebaixadinho. O carro da Record vem bem atrás. Vai fechar o farol. Olha isso, gente. Para do lado, para do lado. Olha aí. Eita. Olha aí. Vem para cá, vem para cá. Mas é um perigo isso aí. Eu acho perigoso. Se o teu carro está de lado aqui, ele der uma curva mais fechada, joga tudo em cima do teu carro. Ou você acha que eu estou exagerando? Não, não. Não importa se é alguma. Porque às vezes o pessoal me esquece. Olha lá. Está meio tombado. Dá para ver pela imagem. Aqui está meio tombado para a esquerda. Olha lá, olha lá. Continua a imagem. Ele vai subir o Viaduto ali. Parece que está mexendo. Não parece que está mexendo? Para a esquerda. Está sem amarrar, gente? Sem nada. Essa imagem é ao vivo ou não? Ao vivo, é ao vivo, é ao vivo. Bota o ao vivo aí, então. Ele está subindo ali para ir pegar a Avenida Pompeia, é isso? Não. E jornalista é um bicho curioso, né? A Cacá está dentro do carro. Olha lá. Ela está indo para uma outra ocorrência. E ela já abriu a câmera e falou, olha, dá uma olhada nessa imagem aí. Estamos ao vivo. Que perigo ali, passou um motoqueiro de um lado ali, se ele joga em cima do motoqueiro. Que isso? Não tem nada segurando ali. Não tem nada, gente. Olha, olha, não vai abrindo os espacinhos ali entre um tijolo e outro? Agora sim, agora deu. Olha lá, olha lá. É verdade. Não estava assim não, quando nós começamos a mostrar isso, é. Está perigoso. Eita. Olha, agora tem a descidinha do Viaduto ali, olha. Viaduto Pompeia, a descidinha, olha. Olha. A gente está acompanhando já 3 quilômetros, disse a Cacá, olha. A Cacá me ouve? Olha lá, olha. Agora está descendo ali. Porque se ele pegar a velocidade, cai tudo isso aí. E olha, ele vai trocando de faixa também, quer ver? Olha lá, olha lá, olha lá. Que loucura isso. Ele vai entrar à direita agora. Vai entrar à direita para subir ali. Vai pegar a Guaicuru no sentido Lapa. Isso. Olha lá, olha. Que perigo, olha isso. Ah, foi embora. Deu tudo certo. Vamos. Caiu. 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 Eita. Que boca que você tem, Lombardéu. Não, não é boca. Repete. Copia a imagem, copia a imagem. Vem cá, vem cá, vem cá. Caiu. É lógico, era óbvio. Está vendo? Olha, isso é para calar a boca de quem falou assim. É, Gotinho, você fica pegando pelo em ovo, não tem nada. Olha lá, olha lá, caiu. Olha lá, olha lá, caiu. Caiu, caiu. Meu Deus. Recuperou a imagem, esse é o jornalismo da Record, essa equipe aí em cima, vou te falar, em Duriel, o time dele. E o primeiro bloco, né? O primeiro bloco. Na hora, caiu tudo, Lombardéu. O segundo continua lá. Olha que flagrante. E ele foi embora? Eu não sei se ele foi, é que a gente seguiu para subir a Pompeia. Ela está indo. Olha lá, caiu. Para o caso da Sula Miranda, que foi assaltada. Olha lá. E o carro seguiu para Guaicuru, sentido Lapa. Olha aí, minha gente, caiu tudo. Que isso? Ó, você viu que a gente percebeu que está um negócio estranho. Eu fico meio assim, porque hoje o pessoal fala, ah, Gotinho, não tem nada a ver. Mas, ó, tem a ver sim, ó. Mal amarrado, mal colocado, mal acondicionado. Não tinha amarrado nada, não tinha amarrado nada. Estava um em cima do outro só. Quando nós começamos a mostrar, estava tudo juntinho. Depois foi abrindo, né? Exatamente. Vai balançando, vai balançando, vai balançando. Está no balanço geral, balançou geral. É um gênio que fez isso aí. O cara deve ser um gênio. Espera aí, espera aí, espera aí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Volta a imagem, coloque em câmera lenta. Porque o pessoal está dizendo que tinha um rapaz de moto ao lado. Vê se ele não foi atingido. Ó, vamos lá, fez a curveta. Ó, entrou sentido o Sesc Pompeia ali, à direita. Ó, agora. Não, não tinha nada, não. Por sorte, não tinha ninguém. Não tinha que passar uma... No viaduto, passou uma moto do lado. Não foi nada. Ah, ainda bem, porque a moto seguiu reto. Porque se a moto entra à direita, cai em cima dele. É isso aí. Olha isso, gente. Caiu tudo, ó. Que loucura. Ah, pode ir assim que não vai dar problema. Alguém falou para ele. Ele falou, ah, tá bom. Deu. E deu, hein? Olha que loucura. Obrigada. Tchau, tchau.